Boa tarde. A empresa Única Fácil divulgou as imagens da abordagem de um bandido que assaltou passageiros de um ônibus da empresa na linha vermelha nesta terça. O veículo seguia de Petrópolis para o Rio de Janeiro. O homem armado se aproxima do ônibus em um momento em que o trânsito está congestionado. Ele mostra a arma ao motorista e consegue entrar no veículo. O criminoso leva pertences dos passageiros do condutor do veículo e consegue fugir. E um homem foi preso e dois menores apreendidos em Resende quando seguiam em direção a uma agência bancária para depositar dinheiro proveniente da venda de drogas. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados pelos policiais. No carro foram apreendidos R$ 2.400. E parte de uma árvore caiu, derrubou a fiação elétrica e interditou a rua Dom Pedro no centro de Petrópolis. O incidente causou transtornos e acendeu um alerta para a segurança envolvendo as árvores do centro. Ainda não se sabe o que causou a queda. Ninguém ficou ferido. E um caminhão tombou na noite desta quarta na Dutra, em Barra Mansa. O acidente foi registrado próximo ao quilômetro 275, no bairro Bocaininha. O veículo transportava papelão para reciclagem. O motorista estava sozinho e passa bem. Até mais!